Olá a todos, eu sou o Marlon Rodrigues, estudante de Ciências Sociais da UFPA, e hoje falarei sobre a pesquisa na qual sou partícipe, denominada Emergências Chinesas na atualidade e sua presença na Bahia nos últimos 20 anos. Esta investigação faz parte do PIBIC para a UFPA 1 de 2020, e foi elaborada pelo Grupo Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, sendo dirigida pelo professor orientador Jorge Almeida. O objetivo desta pesquisa é analisar a presença chinesa na Bahia durante os últimos 20 anos, seja econômica, diplomática, política e cultural, para assim visualizar a ascensão dessa potência dentro do plano global. Nosso referencial teórico é a teoria marxista da dependência, a teoria marxista do imperialismo e o trabalho de Renildo Souza no Estado e capital da China. Sobre a metodologia adotada, conseguimos levantar dados títulos qualitativos e quantitativos através da realização de uma pesquisa pela internet, da elaboração de entrevistas virtuais e o estudo historiográfico. Por outra parte, a correlação dessas informações foi graças ao materialismo histórico dialético. O meu plano de trabalho é denominado imigração e a presença turística de chineses para a Bahia nos últimos 20 anos. Assim, meu objetivo foi levantar dados quantitativos e qualitativos relativos à presença migratória e turística de chineses para a Bahia. Portanto, os objetos de estudo foram as atividades desempenhadas pelos imigrantes chineses, a quantidade desses imigrantes com a composição demográfica, junto com o número de turistas chineses e as estratégias para atrair este mercado dentro do cenário local. Sobre a imigração, atualmente, segundo dados da Polícia Militar de 2014, se estima que há 300 chineses registrados na Bahia, estando concentrados na capital. Porém, há uma presença chinesa registrada em cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista, sendo saída de atuação comércio bairrista e alimentação. Os dados sobre imigração chinesa a nível nacional e estadual são contraditórios, visto que, segundo dados da Polícia Federal, entre 2000 e 2014 foram registrados cerca de 38 mil chineses no Brasil. Mas, segundo o Instituto Sociocultural Brasil-China, estima-se que em 2018 existiram 300 mil chineses no Brasil. A ausência de dados precisos indica que tanto o Brasil como a Bahia não possuem um controle do fluxo migratório de chineses atualmente. Por fim, é destacado notar que a maioria dos chineses que foram registrados no Brasil são homens de uma faixa etária de 22 a 44 anos. No que diz respeito ao turismo, segundo dados do Correio 24 Horas, a China é o país que apresenta o maior número de turistas a nível mundial, com cerca de 135 milhões de turistas que gastam 250 bilhões de dólares por ano. Desses 135 milhões, apenas 60 mil visitam o Brasil anualmente, sendo os principais destinos turísticos Rio de Janeiro e São Paulo. O que explica essa pequena presença turística é o fato do Brasil ser um destino turístico bastante relevante a nível mundial, pois no Anório Estadístico do Turismo de 2019, o Brasil atraiu cerca de 6,3 milhões de turistas internacionais. Segundo Herbert Eterri, o Brasil está na posição número 38 entre os destinos turísticos mais visitados a nível mundial. Assim, o turismo brasileiro depende de seu mercado interno, chegando a mobilizar cerca de 50 milhões de viagens domésticas anuais. Por fim, segundo dados do próprio Anório Estadístico do Turismo, a maioria dos turistas internacionais que chegaram ao Brasil são pertencentes ao continente americano, tendo mais destaque as nações do Mercosul e os Estados Unidos. Sobre o caso da Bahia, o estado figura entre os cinco estados mais visitados do país, chegando a receber no verão de 2019 6,5 milhões de turistas domésticos e internacionais, segundo dados da Setor. A composição dos turistas internacionais é idêntica à mencionada anteriormente, mas os turistas nacionais são provenientes dos estados do sul e do sudeste. Adicionando-se ao Distrito Federal, o PIB do turismo, segundo o jornal Bahia Econômica, representa 4,3% do PIB gerado em 2019, sendo o turismo baiano concentrado na Bahia de Todos os Santos, com cerca da metade das atividades turísticas do estado. Segundo dados da Série, No que diz respeito aos turistas chineses, segundo dados da Setor, em 2019, apenas foram recebidos 2 mil turistas chineses na cidade de Salvador, representando apenas 0,2% dos turistas estrangeiros anuais que visitam a cidade. O que explica essa ausência turística de chineses a nível nacional e estadual, se dá no fato do Brasil não ser um destino turístico atraente para os chineses. Assim, segundo dados das nossas entrevistas, podemos perceber que a Bahia ainda está em processo de desenvolver sua indústria turística.